Estamos de volta no HyperX Drive, só que dessa vez da parte do desafio com o meu caro amigo Tichinha. Parabéns se eu vou conseguir participar e pelo menos vencer o desafio. Vamos lá. Na semana passada você falou aqui pra gente que os melhores campeões pra jogar o Team Fight Tactics eram NAR, Draven e Aurelion Sol. É isso aí, são os três mais fortes que dependente da compa e você coloca e ganha. Então vamos lá, você vai ter que jogar o Team Fight Tactics. Tá bom. E terminar no mínimo em segundo lugar. No mínimo em segundo lugar. Isso, só que sem usar nenhum desses três campeões. Ah, você tá dificultando pra mim. Obviamente. Porque as outras 8 pessoas vão usar, eu tenho certeza. E quem disse que isso é problema meu? São eles que estão competindo por esses produtos maravilhosos? Não. Não. Se você vencer, você leva esses produtos aqui da HyperX com a Cloud9. Bom, eu acho que eu vou deixar você só ter esse gostinho, você já vai jogar com eles, beleza? Posso usar ele pra jogar então? Pode, mas aí se você não ganhar, você vai ter que devolver. Tá bom. Não, tá combinado. Então vamos lá, bora pro desafio. Vamos lá, Niv. Primeiro carrossel é muito importante, principalmente pelo item que a gente tem que pegar. Então você vai direto e foca no item. Foca no item, é a dica que eu dou. Tentem não focar nos campeões. Olha, já tá com medo. A sorte está ao meu favor, por enquanto. Perdi os três primeiros, então eu vou começar a ganhar bônus de derrota, que tem bônus de derrota e bônus de vitória, né? De ouro. Então às vezes é bom perder. No meio da partida ainda estou no level baixo. Agora é a parte que eu falei, que a gente comentou de economia, que agora eu tenho que começar a guardar dinheiro e só comprar realmente o que eu preciso. E aí assim, quando você começa a perder e ficar com pouca vida, aí você vai ter que começar a gastar o dinheiro, né? Evoluir experiência, roletar, ver o que é necessário. Estou com medo que tinha um cara que tinha Blitzcrank. Ah, é esse mesmo. Eu puxei, eu coloquei a vane e ele vai me puxar. O Blitzcrank ele sempre puxa quem está mais longe dele. Eu só perdi. Aí, ó. Começando a recuperar. Estamos começando a recuperar. Vou recomendar que você já não está mais em condições de perder. De perder, é. Mas eu não vou ser eliminado. Três de vida. Vamos lá. Não, eu vou ganhar. Eu vou ganhar com três de vida. Você vai ganhar com três de vida. Vou ganhar. Você vai ver. Estou começando a acreditar. Já não sou mais o oitavo. Oh, Drill. Tchau. Tchau. Vai embora. Eu já estou quase abrindo a sessão já. Vai, está com três de vida. Pode pegar. Você está com três de vida. Vai com três de vida. Não, não. Combinado é combinado. Aí, ó. Deu nóis. Estamos melhorando o nível. Estamos subindo. Estou curtindo. Estou curtindo. Pronto. A compra está praticamente montada. Do jeito que eu quero. Eu não tenho dinheiro. Meus personagens estão em nível baixo. Não tem dinheiro. Esses personagens estão em nível baixo, mas está ok. Está do jeito que você queria. Está com os bônus que eu queria. Cheguei onde eu queria. Agora é tentar fazer campeão nível 3, principalmente. A compra chegou. Estou esperançoso, Nige. Nossa, o cara tem dois... Três campeões nível 3. E é o cara que está em primeiro. Linda. Ganhei. Nossa, ganhei tranquilamente. Nunca duvidei. Eita, esse cara está forte. Se minha Sejuani conseguiu estar antes do chogar dele... Nossa, congelou todo mundo. Perdeu em quarto. Quarto. Se fosse ranked, eu tinha subido de elo. É. Mas como não é... Esperávamos o segundo. Mas quarto não foi ruim. Mas significa que você ainda precisa passar por uma parte do desafio. Qual que é o desafio? Para poder levar essa belezinha para casa. Essas duas belezinhas para casa. Ainda não são suas. Talvez não sejam. Talvez não seja? É. Que azar. Galera, eu juro que ia dar certo. Olha, até que não foi tão ruim. É. Achei que ia ser pior. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Então, assim, já que você perdeu, para você poder levar esses produtos maravilhosos para casa, você vai precisar cumprir aqui a nossa outra parte do desafio. Eu quero uma piada temática de League of Legends. Só que assim, a produção vai ter que dar risada. Porque se a produção achar sem graça, eles são o nosso termômetro aqui. Por que o filho do Singed morreu envenenado? Não sei. Por quê? Porque ele seguiu os passos do pai. Ele riu muito. Ele achou muito boa. A produção riu. Tá válido? Tá válido. Eu acho. Você acha a produção? Ele vai ganhar? Produção! Sim! Aê! Então ele vai ganhar! Eu queria ter ganhado sendo bom no jogo, né? Mas como não deu, a gente faz o trabalho secundário, que é com tapia. Tá, então ao invés de pro player, agora você virou humorista. Vocês iriam num show meu em stand-up? Se eu fizesse aí? Iria! A cara de todo mundo aqui foi incrível. Valeu! Você ganhou então esse mousepad maravilhoso. Olha, gente, super macio e confortável. Deve ser dormir nele. Gostoso mesmo. E ele é emborrachado aqui atrás, então a hora que você coloca na mesa, ele é texturizado pra não ficar saindo do lugar. E o headset, esse headset maravilhoso, super confortável da ReperX. É bem confortável mesmo, tava usando agora no TFT, né? Bem bacana. E ele tem essa tecnologia dual chamber da ReperX, que separa os graves dos agudos e dos médios, que é super legal. Ele tem essa parte aqui em alumínio, que é super durável. E esse logo aqui, tá com a Nani. Top. Agora, por favor? Eu não tenho um desses aqui. É. E quem disse que isso é problema meu? Mas agora eu tenho um. Vou usar bastante aqui. Obrigado, viu? Valeu. Ah, tá bom. Tá bom. Fora. Pessoal, não esquece de dar o like nesse vídeo. Falar o que vocês acharam aí do desempenho do Tixinha, seja no TFT ou seja aqui contando piadas pra gente. Acho que eu fui melhor contando piada. Talvez. Não. Eu fico um pouco na dúvida. Não esquece também de se inscrever aqui nesse canal e a gente se encontra no próximo HyperX Drive. Valeu, Tinha. Valeu, Nivi. Tchau.